Fala Enemzeiro, Enemzeiro, a gente está aqui de volta para o Enem 2023, comentando agora uma questão da competência 3, a competência de educação física e corpo, habilidade provavelmente número 11, reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Está a questão de número 43 do caderno amarelo, você pode ver aí já, que eu ranqueei como dificuldade baixa, tá? Aparece aqui com o número de 1.099 no nosso livro com 1.200 questões do Enem, separadas por competência, habilidade, conteúdo, para você mapear a prova, por exemplo, a 1.100 aqui embaixo, que inclusive já foi resolvida aqui no canal, também é da competência 3, a habilidade 11, e já tem aqui o percentual de acertos, porque é uma questão de 2018 e o Inep já divulgou os microdados, o que não aconteceu ainda com a prova de 2023. Então vamos ver do que é que falou essa questão de número 43, que eu considerei mais fácil. Disponível a referência bibliográfica em ge.globo.com, acesse em 10 de novembro de 2021, relativamente recente, adaptações no texto, tá bom? Então vou tirar aqui a referência bibliográfica, não diz muita coisa, que é um texto informativo, talvez, e só, né? De acordo com o texto, ou seja, a leitura do texto é importante, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? Qual é o objetivo dessa alteração? A gente tem que ler o texto, né? É uma questão até que poderia também estar na habilidade número 23, inferir os objetivos do autor do texto, do produtor do texto. Então, às vezes, é comum, né, esse entrelaçamento de habilidades, não é, nem? Vamos ver, então, o texto do que é que ele fala. A sessão do Comitê Olímpico Internacional, o COI, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Então, o lema que tinha mais de 120 anos, né, esse lema, teve sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade, ou seja, não mais apenas a performance a qualquer preço, por exemplo, bater a meta, ser, como ele vai falar aqui em determinado momento, mais rápido, mais alto, mais forte, mas a ideia dessa solidariedade, essa ideia da união, tudo isso juntos, celebrando esse caráter, eu diria, amistoso, muito mais do que o caráter competitivo. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Então, de acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? Unificar um lema anterior ao lema atual. Não, não é unificação, porque não existiam dois lemas que foram fundidos. Havia um lema que teve um acréscimo, então não se criou outro lema, acrescentou-se uma palavra. Então, não é unificação de um lema com o outro, letra A, mais tranquila de eliminar. Letra B, aproximação entre o lema olímpico e o COI. É meio sem sentido, né, porque o lema olímpico é do COI, então não tem por que aproximar, já que o lema olímpico é do próprio COI. Então, eu também não acho uma alternativa das mais interessantes em criar dúvida. Letra C, junção do lema olímpico com os princípios esportivos. E aí poderia pegar alguém, né, porque os princípios esportivos não necessariamente passam pela solidariedade. Era a ideia da rapidez, da altura, da força. Então, a gente não tem essa, digamos assim, junção do lema olímpico com os princípios esportivos, porque o lema olímpico já trazia os princípios esportivos, né. Houve a junção do lema olímpico com a ideia de solidariedade. Então, a gente não vai marcar também a letra C, mas acho que poderia confundir algumas pessoas. É menos, digamos assim, bizarra a letra C do que as letras A e B. Letra D, associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Sim, a união, a solidariedade, como ele diz no texto, a junção aí juntos, né. Então, a letra D, interessante de marcar. Acredito que essa questão vai ter aí acima de 40% de acertos. E vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Não, o lema olímpico é a mesma coisa da C, né. O lema olímpico já estava vinculado aos eventos esportivos em geral. Não só atléticos, né, um pouco aqui, eu diria, específica demais, né. Não só atléticos, mas esportivos no sentido macro. E já havia essa vinculação, assim como na letra C, já havia uma junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Então, a novidade foi o acréscimo, a colocação, podemos dizer assim, da palavra solidariedade, portanto, tá bom? Então, gabarito, letra D de dado, concordando aí com o Enem. Mas não vai embora, não. Tenho dois convites a te fazer. O primeiro deles é que se você quer estudar comigo para o Enem, já estão abertas as matrículas para o meu curso 700 mais linguagens no Enem. Você sabe que tirar 700, acima de 700 no Enem, não é tarefa das mais tranquilas. Então, eu tenho uma turma em que a gente vai ver conteúdo, treino por habilidade e competência. A gente vai ver estratégias de resolução da prova para que você possa alavancar sua nota. É só olhar aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente vai ter lá o link para você também conhecer nossa plataforma Enem, conhecer os cursos, conhecer o ambiente virtual para você fazer parte do nosso time vencedor e se preparar para o Enem com qualidade. O segundo convite que eu faço é para que você continue aqui comigo discutindo educação física e corpo. E vou aproveitar que tinha aparecido aí a questão 1100, já com o tema também ligado a esportes. E vou deixá-lo aqui, é só clicar e você vai ter mais um bocadinho de discussão sobre esportes na prova do Enem. Clica aí que eu estou te esperando.